Jovenel Moise. Quatro incógnitas sobre o assassinato do presidente do Haiti. Mais de uma semana depois do crime, que abalou o país caribenho, há mais dúvidas do que certezas. Mais de uma semana após o crime, ainda há muito mais dúvidas do que certezas em torno do assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise. O presidente foi encontrado morto em sua residência nos arredores de Porto Príncipe, capital do Haiti, em 7 de julho, depois que um grupo de homens fortemente armados invadiu a casa ao amanhecer. Sua esposa, Martine, ficou ferida no atentado e foi levada a um hospital em Miami, nos Estados Unidos, onde está se recuperando. Imediatamente, as autoridades haitianas iniciaram uma perseguição contra o grupo que supostamente perpetrou o assassinato. A polícia informou que, após um confronto que durou até a noite, conseguiu prender 18 exemplos militares colombianos, os quais acusou de cometer o assassinato de Moise. Três outros supostos mercenários colombianos foram mortos, enquanto cinco conseguiram escapar e ainda foragidos. O chefe da Polícia Nacional do Haiti, Leon Charles, anunciou que o médico haitiano radicado na Flórida, Christian Emanuel Sanon, também foi preso como suposto mentor da conspiração, na qual o senador John Joel Josep, atualmente foragido, teria tido papel crucial. O chefe de segurança de Moise, Dimitri Herardi, e outro haitiano americano, James Solages, também foram presos. Por sua vez, a polícia colombiana identificou na sexta-feira um exemplo funcionário do Ministério da Justiça do Haiti como a pessoa que deu a ordem para que os mercenários cometessem o assassinato. A morte de Moise chocou Haiti, um dos países mais pobres da América Latina, e cronicamente instável. O crime agrava sua crise política e o deixa mergulhado em incertezas, enquanto o mundo se pergunta o que realmente aconteceu no dia 7 de julho e quem está por trás do assassinato. Ainda existem muitas incógnitas. Confira quatro delas. Um dos aspectos mais surpreendentes do assassinato foi a facilidade com que o grupo de agressores conseguiu entrar na residência presidencial sem encontrar resistência. Segundo a versão oficial, nenhum deles ficou ferido. O embaixador do Haiti nos Estados Unidos, Bokishiti Dimondi, disse que os agressores usavam coletes e capuzes da DEA, a agência antidrogas dos Estados Unidos. Supostamente, eles invadiram o local gritando que se tratava de uma operação daquela agência que negou qualquer ligação com o assassinato. Os olhos e voltaram para Dimitri Herardi, o chefe de segurança do presidente, preso após o crime. Autoridades querem entender por que nem ele nem ninguém de sua equipe interveio para proteger Moise. É difícil explicar que um grupo de homens armados conseguiu invadir a casa, atirar 12 vezes no presidente, ferir gravemente sua esposa e sair do local sem ser interceptado. O promotor haitiano Bedford Cloud, que está investigando o possível envolvimento de Herardi no crime, fez as seguintes perguntas à imprensa. Se você é o responsável pela segurança do presidente, onde estava, no momento do crime, o que você fez, para evitar o que aconteceu? A polícia haitiana anunciou dias depois a prisão de três outros membros da equipe de segurança de Moise. Tampouco está totalmente claro o papel do grupo de exemplo militares colombianos, que são considerados os autores do assassinato de Moise. De acordo com a imprensa colombiana, todos eram especialistas militares aposentados, e o ministro da Defesa da Colômbia, Diego Molano, confirmou que os homens fizeram parte das Forças Armadas. O Pentágono confirmou na quinta-feira, 15-7, que alguns receberam treinamento militar dos Estados Unidos no âmbito de programas de cooperação em segurança com o exército colombiano. Mas os detalhes de sua jornada até o assassinato de Moise ainda não foram completamente esclarecidos. Antes de entrar no Haiti, os exemplos militares colombianos passaram alguns dias como turistas na vizinha República Dominicana, alguns deles não hesitaram em compartilhar imagens da viagem em suas redes sociais. É esse o comportamento de quem pretende assassinar o presidente de um país. Por que escolheram se refugiar na Embaixada de Taiwan, a poucos metros da casa de Moise? Eles não tinham um plano de fuga? O governo colombiano disse que seus parentes reforçaram que eram pessoas decentes. O presidente Ivan Duque declarou à rádio FM que a maioria deles viajou ao Haiti enganados, mas alguns sabiam do plano criminoso que iam executar. Tudo aponta para o fato de que um importante grupo de pessoas que chegou ao Haiti foram enganados, levados com uma suposta missão de proteção, e outros, um pequeno grupo, aparentemente tinha conhecimento detalhado da operação criminosa e da intenção de matar o presidente de Haiti, disse Duque. Além disso, a polícia colombiana informou nesta sexta-feira que os acusados e detidos pelo assassinato receberam a ordem de assassinar Moise após um encontro com o exemplo funcionário do Ministério da Justiça haitiano Josep Felix Badil, três dias antes do crime. Vários dias antes, aparentemente três dias, Josep Felix Badil, que era um exemplo funcionário do Ministério da Justiça, que trabalhava na Comissão de Combate à Corrupção do Serviço de Inteligência Geral, diz a Capadori Rivera que o que eles têm que fazer é matar o presidente do Haiti, garantiu o diretor da polícia colombiana, general Jorge Luiz Vargas, em comunicado público. Vargas disse que a informação provém de uma investigação do governo haitiano e da comissão formada pela Direção Nacional de Inteligência e pela polícia colombiana junto com a Interpol, a Polícia Internacional. As autoridades prenderam o médico haitiano-americano Christian Emanuel Sanon, de 63 anos, que mora na Flórida. Ele é acusado de ter contratado mercenários para derrubar e substituir o presidente Moise, que já havia alertado em entrevista ao jornal espanhol El País sobre a existência de um plano para acabar com sua vida. Segundo a investigação, Sanon voou para o Haiti acompanhado de seus guarda-costas no início de junho com a intenção de assumir a presidência do país. Mas é plausível que o próprio médico desconhecido tenha perpetrado um plano de tal magnitude e aspirado conquistar o poder graças a ele? O senador John Joel Josep, que não tem paradeiro conhecido, foi acusado de fornecer as armas com as quais o assassinato foi cometido e de organizar as reuniões para seu planejamento. Nos últimos dias, mais detalhes foram conhecidos. O delegado Leon Charles contou que o assassinato do presidente foi planejado na vizinha República Dominicana, em uma reunião na qual participaram o médico Sanon, Jami Solages, outro haitiano-americano que foi preso, e o senador Josep. Eles se encontraram em um hotel em Santo Domingo. À mesa, estavam os arquitetos do complô, uma equipe técnica de recrutamento e um grupo financeiro, disse o delegado. Investigadores haitianos acreditam que o crime foi perpetrado em coordenação com a CTU, uma empresa de serviços de segurança com sede em Miami liderada pelo venezuelano Antonio Emanuel Intriago, que está foragido. O papel exato que ele desempenhou na conspiração para matar Moise ainda não foi revelado. Jorge Rodrigues, exemplo vice-presidente da Venezuela, e atualmente presidente da Assembleia Nacional daquele país, disse ter indícios que vinculam Intriago ao ataque com drones perpetrado contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro em agosto de 2018, mas não apresentou nenhuma prova. Quem é realmente Intriago e qual foi sua participação no assassinato, será a chave para o esclarecimento do caso. No entanto, a especulação continua. Em sua entrevista ao El País, Moise apontou os setores econômicos insatisfeitos com suas políticas, como os interessados em acabar com sua vida, e na quinta-feira, 15-7, a emissora colombiana Caracol Radil apontou o primeiro-ministro Claudio Giuseppe como mentor por trás do assassinato. Mas a emissora não apresentou evidências para apoiar essa versão. Um dia antes de seu assassinato, Moise havia nomeado um novo primeiro-ministro, que não chegou a ser empoçado. A isso se soma o que foi afirmado pelo general Vargas, da polícia colombiana, sobre o papel fundamental desempenhado pelo exemplo funcionário do Ministério da Justiça haitiano Giuseppe Felix Badil. A morte de Moise agrava a crise institucional em que o Haiti está imerso. A oposição haitiana alegou que o mandato de Moise deveria ter terminado em 7 de fevereiro, cinco anos após a renúncia de seu antecessor, Michel Martelly. Mas a saída deste último foi adiada por um ano e Moise insistia que deveria permanecer no poder até 2022, porque só tomou posse em fevereiro de 2017. O país deveria ter realizado as eleições parlamentares em outubro de 2019, mas a falta de acordos atrasou e Moise passou a governar por decreto. Em seus quatro anos de mandato, o presidente Moise teve seis primeiros ministros. Um dia antes de morrer, ele nomeou o sétimo, Ariel Henry. Mas Henry não teve tempo de tomar posse e Cláudio Giuseppe permanece no cargo em meio à incerteza sobre quem vai governar o país. Giuseppe declarou que permanecerá no controle, até que novas eleições possam ser realizadas, mas Henry repetiu em uma entrevista ao jornal haitiano Lee Noveliste na quarta-feira, 14-7, que ele é o primeiro-ministro. A Constituição haitiana estabelece que, na ausência do presidente, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, quem assume temporariamente o comando do país, mas, para complicar ainda mais as coisas, o juiz René Silvestre morreu de Covid-19 há algumas semanas. Os Estados Unidos defendem eleições neste ano que permitam uma transição pacífica no poder, mas não está claro se isso acontecerá. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.